muitos estão trilhando esses caminhos e outros caminhos que não levam a Deus, frustradas, olha só, frustradas essas tentativas, o homem não consegue alterar o seu curso de morte, ele não consegue, mas Deus, em seu grande amor, ele enviou Jesus para restaurar o que se havia perdido, para isso, foi necessário que Jesus entregasse a sua própria vida, para pagar, para saudar a dívida de pecado que os homens fizeram, Jesus, ele morreu na cruz, aí o caminho foi aberto, olha que coisa gloriosa, Jesus veio como representante legal, o verbo se fez carne, o filho de Deus morreu em nosso lugar, morreu, Paulo, mas por que, que eu não posso ir a Deus, por outro caminho? Por que que eu não posso ser muçulmano, budista, ou qualquer outra coisa? Maomé não morreu por você, Buda não morreu por você, João, Pedro, Maria não morreram por você, quem morreu foi Cristo, ele deu a sua vida, o sangue de Jesus Cristo foi vertido naquela cruz, para nos salvar, Jesus, só ele fez isso, só ele veio, só ele morreu, a salvação é do jeito de Deus, Jesus morreu a nossa morte, nós cantamos isso, muitas vezes aqui, ele pagou o preço, Deus aceitou o sacrifício, Deus aceitou o pagamento da dívida, hoje, o pecador, ele pode ser perdoado, ele pode ser livre, ele pode ter livre acesso ao Deus Santo, por causa desse livre, desse vivo caminho, que Jesus traçou, ao morrer naquela cruz, ao ressuscitar daquela tumba, Jesus, ele tornou-se caminho, porta, único meio, ponte, que nos liga a Deus, 1 Pedro, 3,18, diz assim, Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, uma vez por todas, o justo, pelos injustos, para nos conduzir a Deus, que glorioso, o justo morreu naquela cruz, para que nós, injustos, fôssemos feitos, justiça de Deus, para nos justificar, para nos perdoar, nós não conseguimos, fazer tão grande obra, ele fez tudo, preste atenção, Jesus, fez um sacrifício perfeito, que agradou ao Pai, ele cumpriu, as exigências, da lei santa de Deus, eu e você, não precisamos fazer nada, Cristo, fez tudo, ele fez algo, tremendo, ele fez um sacrifício, perfeito, nada há, que possa acrescentar, ao sacrifício, que Jesus fez, na cruz do Calvário, não há nada, que nós podemos fazer, para melhorar isso, porque foi perfeito, não precisa de melhor alguma, Jesus, ele é o único caminho, Atos 4, 12, diz assim, que nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa, que sejamos salvos, não há outro nome, 1 Timóteo 2, 5, diz que só há um Deus, e um só mediador, um só meio, um só intercessor, entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, eu quero concluir, e eu quero fazer você pensar, eu não sei, eu não sei como você tem buscado a Deus, eu não sei quais caminhos, você tem percorrido, eu não sei, se você já encontrou Deus, eu não sei, se você não encontrou, se você não encontrou, Deus ainda, eu convido você, a buscar pelo único caminho, capaz de fazer isso, de fazê-lo encontrar, encontrar-se com Deus, talvez você se indague, como eu faço, para entrar nesse caminho, você precisa reconhecer, que está longe do caminho, que está perdido, que quer realmente, ser inserido nesse caminho, você precisa se arrepender, dos seus pecados, você precisa crer, que Deus enviou Jesus, para morrer, e ressuscitar, para abrir, esse caminho, para você, você precisa, dizer tudo isso, para Deus, sim, você precisa dizer, adeus, e eu quero que você, feche seus olhos, e eu quero te conduzir, numa oração, se você, ainda não encontrou-se, com Deus, se você, ainda não está salvo, se você, reconhece, que você é pecador, você quer se arrepender, dos seus pecados, e você quer entrar, por esse caminho, chamado Jesus Cristo, diga assim, para Deus, Deus, nesta noite, ouvindo, a tua palavra, eu me achego, a ti, eu reconheço, Deus, que estou distante, dos teus caminhos, eu reconheço, Senhor, que pelas minhas obras, eu não consigo, me salvar, pela guarda da lei, eu não consigo, me salvar, religião, nenhuma, tem o poder, de me salvar, mas eu também, reconheço, que só Jesus Cristo, é o caminho, o único caminho, que pode me levar, ao Senhor, e eu te peço, Jesus, entra na minha vida, muda a minha vida, me leva ao Pai, me dá, certeza, de salvação, Senhor, eu te agradeço, porque tu és, um Deus perdoador, tu és, um Deus, que ainda, salva pecadores, e estou aqui, nessa noite, Senhor, me rendendo, ao Senhor, tem misericórdia, de mim, Senhor, salva-me, Senhor, salva-me, eu preciso, mais, do que tudo, da tua salvação, porque quero, viver contigo, para todo, o sempre, Senhor, eu te agradeço, porque tu és, um Deus, que ouve, a minha oração, em nome, de Jesus Cristo, o teu filho amado, ainda, com os olhos fechados, eu quero orar, por você, eu quero saber, se alguém, fez essa oração, com sinceridade, faz assim, com a mão, eu quero orar, por você, amém, 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 várias pessoas, amém, amém, pai, como foi pregado, Senhor, nós, não conseguimos, salvar ninguém, mas, tu consegues, tu és o Deus, que enviou, o teu filho amado, Jesus Cristo, a esse mundo, para salvar, pecadores, pai, e aqui, nós temos, várias pessoas, que oraram, a ti, Senhor, pediram perdão, pelos seus pecados, disseram, que estão arrependidas, pai, pai, produz, neles, nelas, o maior milagre, que é o milagre do novo nascimento, perdoa-lhes os pecados, pai, selas, com teu Espírito Santo, pai, dá a elas, graça, forças, para te servir, em todos os dias, de sua vida, pai, e cuida delas, oh Deus, e continua, a obra, que o Senhor, iniciastes, no coração delas, levas, a cada dia, oh Deus, para tua presença, Senhor, levas, a cada dia, a se submeterem, a tua vontade, Senhor, levas, a morrerem, para si mesmas, pai, e deixarem, que o Senhor, viva nelas, e viva por elas, pai, e também, use, as, pai, no seio, de sua família, pai, para que, a outras pessoas, sejam alcançadas, pelo Senhor, Pai Santo, obrigado, por tua palavra, obrigado, por Jesus, pai, obrigado, pai, por tão, grande, salvação, ah, Senhor, nós, não nos cansamos, de dizer, obrigado, por tua misericórdia, obrigado, por tua graça, Senhor, obrigado, por teu amor, obrigado, Senhor, por nos alcançar, oh, Deus, por transformar, as nossas vidas, nós, nos rendemos, pai, ao seu domínio, ao seu controle, pai, oh, Deus, e nos submetemos, como servos, do Senhor, faz, das nossas vidas, o que tu quiseres, Deus, o Senhor, nos comprou, com o precioso, sangue de Cristo, nós somos, teus, Senhor, obrigado, pai, por sermos, teus, e por poder, chamá-lo de pai, paizinho, querido, ah, papai, obrigado, Deus, no nome santo de Jesus, e para a tua glória, em nome de Jesus, valeu, Deus, valeu,